Viva o dia do índio! Dia do palhaço É, dia do palhaço Esse aqui é o Ken Tudo pintado Abre a boca Ken Faz uma cara feia Esse é o Yu, meu filho Cadê ela, mãe? Essa é a Tami Esta é a Tami Este é o dia a dia Na família Minami Faz um poste no final Quando caiu na água E saiu um pouco Vem, 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 vem 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 Vá Vem, vem, vem Vamos Vem, vem Vem, vem 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 Oi Vem Não entende? Sim, é legal! Cláudia, já apareceu! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?